Como prometido do vídeo anterior que eu ensinei como preparar o seu papel de presente para decopagem eu trouxe a lata decorada com o papel que nós aprendemos a preparar esse vídeo está bem bacana, bem fácil de fazer e você pode utilizar as suas latas que iriam para o lixo agora você vai utilizar decorando com papel de presente, não é bacana minha amiga? se você gostou da dica deixa um like aqui para mim e assista esse vídeo até o final, ok? Vamos lá? Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo por isso se inscreva aqui agora, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo porque todas as terças, quintas e sábados amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato aqui é puro artesanato, então se inscreva, tá bom? e outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo Muito bem, você vai agora separar os seus papéis de presente que você já fez a preparação dele já ensinei aqui no canal, tá? É um vídeo anterior a esse vou deixar o link aqui na descrição, aqui nos cards, tá bom? vai lá e aprende, se você ainda não sabe vamos precisar de uma latinha também já pintada, da cor da sua preferência cola para decopagem verniz caseiro, que também já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pincel e tesoura basicamente isso, tá bom? muito bem você vai escolher o seu papel de presente, a sua estampa da sua preferência vai preparar o seu papel deixar secar, tá? ele fica um papel super legal de trabalhar é um papel para decopagem tá? ele vai virar um papel para decopagem eu escolhi essa estampa aqui de florzinhas, tá vendo? porque eu quero fazer um vazinho aqui pra casa e eu recortei todas elas tá vendo? ó, escolhi as mais bonitinhas e recortei tá vendo? aí você vai fazer o mesmo aí com a estampa da sua preferência, tá? com o seu papel de presente vamos pegar a latinha tá vendo? super básica pintei com tinta spray, mas você pode usar PVA e... mas antes usar o prime, tá minha amiga? eu já ensinei aqui no canal também essa técnica vamos pegar as nossas florzinhas ou a sua estampa aí da sua preferência e colar aleatoriamente aí na sua latinha tá bom? vai escolhendo os espaços e vai colando por toda a volta da sua latinha amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você porque eu quero te dar um presente bem bacana que eu sei que você aí, minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional que tá com o seu estoque aí bem abaruladinho cheio de peças aí que tá encalhada que você não tá conseguindo vender eu tenho a solução eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto pra você aprender a vender de vez o seu artesanato isso mesmo é um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato pra você ganhar vamos terminar de ver o passo a passo que eu parei aqui pela metade que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso combinado? então assista o resto do passo a passo vai até o final que eu te explico o qual vamos lá? muito bem você vai fazer isso por toda a sua lata tá? vai colando passando cola na sua imagem que você escolheu e vai colando até você envolver toda a sua peça no caso aqui a latinha certo? e essa técnica você pode utilizar ela tanto em MDF que é madeira você pode utilizar em vidro em plástico enfim aonde sua criatividade mandar tá bom minha amiga? eu queria também te convidar aproveitando aqui um momento pra você conhecer o meu Instagram eu tive que iniciar o meu Instagram do zero porque o meu Instagram que eu tinha antigamente que se você já me seguia por lá eu fui hackeada eu tinha 30 mil seguidores infelizmente eu perdi estou começando novamente um novo Instagram vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e eu vou ficar muito feliz em ter você por lá tá minha amiga? lá eu posto diariamente muitas dicas bacanas de artesanato muitas sugestões muitas ideias de artesanato muito legal tá? então vai lá visitar você vai gostar e é isso você vai escolher como eu disse você vai escolher a peça que você quiser e depois você vai envernizar tá? eu ensinei aqui a fazer o verniz caseiro e a sua peça vai estar pronta pra você utilizar como você quiser e também presentear e vender tá bom minha amiga? deixa um like aqui pra mim e até o próximo vídeo bem fácil bem bacana esse passo a passo né amiga? tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê bom Debbie como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? simples amiga aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu WhatsApp basta você clicar deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora um mini curso gratuito só que você não esqueça de deixar seu nome pra me saber com quem eu estou falando tá bom amiga? agora se eu demorar um pouquinho não fique brava com a Debbie aqui que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio na hora tá bom? e se você gostou desse vídeo desse passo a passo amiga deixa seu like aqui pra mim ele é muito importante tá bom? eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque aqui é puro artesanato e eu faço esse passo a passo pra você minha amiga com muito amor e com muito carinho então de recompensa eu peço só o seu like e os seus comentários é claro se você gostou do vídeo ou não tá bom? então é isso minha linda um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau tchau